Não vê que o estreito no bailão da goinha Ela vai tacar, vai sacar a bucetinha Não vê que o estreito no bailão da goinha Ela vai tacar, vai sacar a bucetinha Não vê que o estreito no bailão da goinha Ela vai tacar, vai sacar a bucetinha Não vê que o estreito no bailão da goinha Ela vai tacar, vai sacar a bucetinha Não vê que o estreito no bailão da goinha Ela vai tacar, vai sacar a bucetinha Não vê que o estreito no bailão da goinha Ela vai tacar, vai sacar a bucetinha Não vê que o estreito no bailão da goinha Ela vai tacar, vai sacar a bucetinha Não vê que o estreito no bailão da goinha Ela vai tacar, vai sacar a bucetinha E não vê que o estreito em que o estreito no bailão da goinha Amém.